Vocês vão ver hoje quem chegou em Santa Catarina! Olá, que tal? Eu sou o Lulu, a cubana. Eu, Dália, a cubanita. E estamos aqui com um novo vídeo com ótimas notícias, gente. Fica o final para não se perder de nada. Gente, vocês vão ver hoje quem chegou em Santa Catarina! Olha, lamento informar para vocês que não tem vídeo de aeroporto, porque meu irmão e família chegaram sim em Santa Catarina, só que eles vieram de ônibus, tá? E também queremos super agradecer a todo mundo que colaborou, que ajudou, que está ajudando ainda. Eles recebem muitas mensagens de carinho, querendo ajudar, querendo mandar envios para as crianças. E queremos agradecer muito, 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 muito! Obrigada, gente, por toda a ajuda e por todo o bom que foi conosco! Estamos agora na rua, né? E aproveito para gravar porque está corrido, tá? Eu não postei o vídeo antes porque é muita correria, fazendo um monte de coisas, documentos, enfim. Mas não queria deixar vocês por fora das novidades. No vídeo anterior, vocês acompanharam toda a saída do meu irmão desde Cuba até Guiana, até o Brasil, como foi todo o processo para conseguir chegar até o estado de Roraima, lá em Boa Vista. Uma família de quatro pessoas, entre eles duas crianças. Se você assistiu ao vídeo, você deve saber que eles chegaram até Boa Vista, onde pediram refúgio e conseguiram entrar em território brasileiro. Por questões econômicas, não conseguiram pegar avião em território brasileiro para chegar em Santa Catarina. E para fazer o percurso todo, desde o estado de Roraima até o estado de Santa Catarina, foram pegando diferentes tipos de transportes. Tiveram várias dificuldades no caminho. Foram horas que se converteram em dias a caminho do nosso encontro. Muitas e muitas horas na estrada, gente. Por não ter chip brasileiro, era impossível ter internet. Então, estavam completamente incomunicados. A gente ficava esperando por notícias que chegavam de vez em quando, quando faziam alguma parada, em um lugar onde tivesse Wi-Fi. Quando chegaram em Manaus, conseguiram passagens em Alcatur. Era um ônibus que fez um percurso bastante grande, mas era uma opção boa para eles. Porque ia trazer eles até aqui. Gente, foram muitas e muitas horas de ônibus percorrendo todo o Brasil praticamente. Desde o norte até o sul. E a gente sem saber por onde eles estavam. Pensa num cansaço deles com as crianças. De colo ainda. Os coitados tendo que comer comidas de estrada com as crianças. Mas, graças a Deus, eles estavam bem de boa. Estavam vendo tudo aquilo como se fosse uma aventura. Mas era realmente cansativo. Gente, essa é a nossa história. A história da nossa família. Mas vocês que participaram de tudo isso. Recontribuíram tanto, gente. Que ajudaram tanto economicamente. Agradeço muito a Deus. E a cada um de vocês que contribuiu. E que contribuiu assistindo nossos vídeos. Minha sobrinha chegou no Brasil com 3 anos. Meu sobrinho chegou com 1 ano. E vocês sabem que eu moro no Brasil há mais de 5 anos. Quer dizer que eles não me conhecem. Eles apenas me conheciam. Por vídeo chamada. Por fotos. Eu sou quase uma desconhecida para eles. E a mãe. A saudade da mãe. Oito meses sem ver seus netos de perto. Com os que estava acostumada a conviver diariamente. Esse encontro seria muito emocionante. Brittany disse que ensaiou muito. Para como ia dar um abraço para a vó. E aí estava ela. E meu irmão. Correndo aos braços da mãe. Infelizmente esquecemos de gravar muitos momentos. Não dava para ficar só de espectador. Pois era o momento para ser vivido. E que ficará para sempre guardado nos nossos corações e nas nossas memórias. Estou revendo tudo e fico emocionada de ver como Deus tem sido bom. Como estamos vivendo um sonho que parecia impossível. E vocês. Minha família brasileira que ganhei. Contribuíram para que esse sonho se fizesse possível. Três gerações reunidas em uma cena gente. Os nossos meninos. Os nossos homens. Pensam na alegria do meu pai. Encontrar seu filho e seu neto. Saber que crescerão por perto. Que vamos voltar a ter nossos almoços de domingo. Desta vez em família. E com comida na mesa. Suficiente para todos. Afinal. Que somos nós. Sem a família. Esse é o nosso maior tesoro. Indiscutivelmente. Essa é a nossa história com o final feliz. Nosso filme. Na vida real. E temos que dar graças a Deus. E a todas as pessoas boas. Que temos encontrado neste caminho. Porque hoje temos uma nova oportunidade. Um novo recomeço. Uma nova vida. E vamos escrever uma nova história. É um lugar diferente. Nós que chegamos hoje. Nesta terra abençoada. Que nos adotou como seus filhos. Agora as manhãs do meu pai. Estão diferentes. Ele ganhou uma professora particular. Aqui em casa. Todo dia. E eu sou uma tia. Que estou conhecendo a minha sobrinha. Tem a pintora aqui. Fazendo suas artes. Não é Bri? Verde, verde, azul e rojo. Verde, verde, azul e rojo. Que tu eres a professora? Uh-huh. E ele é o aluno? Uh-huh. Que tem que aprender o aluno? Enséñale. Todo o que eu faço. Todo o que tu fazes? Uh-huh. E o aluno está aprendendo? O aluno é meio tuo你看, não aprendes. Perda, que você... Cai se recorreu o aluno. Sia, que o aluno não se sabe os colores. Tem que aprender o aluno. Usa tudo o bonito. Uh-huh. A ver perda, vai ser o que tu tem saber. E agora ela sabe que tem uma tia de carne e oço e não uma tela. Está aprendendo o aluno? Que um gel complicado. E quem tu era, Brittany? Eu sei da que maneira. Tu era piloto do avião? Ela diz que ela é piloto. Ela diz que ela vai pilotar o avião e o passageiro. Não, eu vou com o cinturão. Já tenho o cinturão puerto. Listo. E agora o que passa? Se ter essas cenas por perto não é sinônimo de felicidade, eu não sei o que é felicidade, gente. Ver sua avó com sua neta brincando. Minha sobrinha me pedindo para fazer um penteado igual a tia, com o cabelo igual a tia. A mãe também curtindo seus netos, aproveitando cada segundo juntos com eles. Eu conhecendo meu sobrinho tão fofinho. Fazendo também a comida da minha sobrinha que mais gosta. Hoje apresento a família do meu irmão, que é minha família. Ô, Glória! Oi, Brasil! Já estão aqui, gente! Espero que tenham gostado do vídeo. Ainda eles não falam português, mas estão muito agradecidos por vocês e por estar no Brasil. Muito em breve farei mais vídeos com eles e vou compartilhar com vocês aqui, família. Manda becitos tropicais e caribenhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!